Éêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 Bana Vi-vi-vi-cando, o 好感 da bondade Quando, quando, quando O show é o meu irmão vai que vai gigando, vai que vai cantando Vai, qui-vi-capai... O goãnd da bondade Qui-vi-qui-qui-qui-qui-qui-чи-qui-qui-qui-qui Guando, guando Quando, guando cional... Vai, 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 vai Vai, 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 vai Hey hey! Tá show mesmo hein, mano Vai, 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 vai Vai, 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 vai clicando, vai, vai clicando, vai clicando, tôz dano à vontade Vai, 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 vai. Gricando, quando, gantando Eyy, cachou-me-a-mez-ma Eaimer, cachou-me-a-mez-ma Vai, 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 tentando Vai picando, tô cantando a bondade Vai criando, vai criando Vai criando, vai criando Tá show mesmo, irmão Tá show mesmo, irmão Vai criando, vai criando Vai criando, vai criando Vai, 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 vai To Kopf da Vonda Ehhh Um show mesmo Ema Ehhh Som Chose Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.